Na tarde desta sexta-feira, dia 20, o prefeito do município de Rolim de Moura assinou um decreto onde sanciona a lei de prevenção, em especial, ao funcionamento do comércio e alguns órgãos públicos para a prevenção do coronavírus. Não saia das suas casas. Esse decreto que eu fiz é um decreto muito rigoroso, vai mexer com a vida do nosso cidadão, com a vida da nossa população. Porém, não é simplesmente para que as pessoas não venham trabalhar, para que as pessoas se recolham, para que as pessoas fiquem em suas casas. Vai ficar aberto os supermercados, as farmácias, os postos de combustíveis, setores essenciais à nossa vida, ao nosso dia a dia, estarão com as portas abertas. Não corra para os supermercados, não vai faltar alimento, não é esse tipo de crise que estamos enfrentando. E também queremos proteger as famílias, queremos proteger você e a sua família. E quando você sair de casa para fazer uma compra, vá você sozinho, ou pai, ou a mãe, ou o filho, vá só uma pessoa da sua família. O resto da família fica em casa. Porque o vírus ele propaga é na conversa, é no espirro, é na saliva, é assim que prolifera o vírus. Então, quanto menos as pessoas estiverem circulando pela nossa cidade, é menor a chance das pessoas se contaminarem. Desde que o coronavírus foi comprovado perigoso, ações mundiais têm mobilizado muitas pessoas a se conscientizar a importância da prevenção. Uma delas é evitar a aglomeração de pessoas em locais públicos e privados, a higienização das mãos e também um cuidado especial com as crianças e os mais idosos. Logo no primeiro dia de decreto, as ruas em Rolim de Moura ficaram desertas. O movimento realmente fez a diferença. Algumas pessoas ficaram em casa. Os comércios atenderam apenas pelo telefone que fizeram entregas no sistema delivery. Mesmo assim, ainda teve aqueles que saíram de casa para procurar o que comprar. A gente vai estar visando o atendimento do pessoal que necessita dos nossos produtos pelo WhatsApp, Facebook e Instagram. Já estamos com a nossa equipe, reduzida conforme o decreto mesmo. E a gente vai estar levando o produto para a casa do cliente. Se o cliente vir aqui e verificar realmente se está aberto mesmo. A gente mostra para quem é na porta que tem que ficar só atendimento delivery. Eles fazem alguns gestos de não aceitação, mas falam que vão entrar em contato pelo WhatsApp. Rápido. Rápido. Rápido.